Então, esse será o nosso plano pessoal, vamos descobrir quem está por trás disso e vamos proteger o hotel do Banguela e a cidade, bora lá pessoal! Bem pessoal, tem alguém ali querendo falar com você, então quem é você e o que você quer? Vocês devem me conhecer pessoal, sou eu, Miles Morales, o Miranha Basicamente, eu tô aqui e eu descobri quem está por trás disso, é o Randall que trabalhava com vocês na Monsta S.A. Provavelmente ele quer vingança e dominar a cidade, nós temos que impedi-lo E provavelmente o plano dele é invadir o hotel junto... Então, se o plano dele é esse, eu tive uma ideia A gente pode pegar as tecnologias do Cerato que ele deixou pra gente e colocar no hotel do Banguela como se fossem armadilhas pra eles não conseguirem invadir O que vocês acham? É uma ideia bem interessante tua, isso a gente pode fazer Tá bom gente, mas quem é aquele ali? Só espero não ser tarde demais Da hora! Então esse é o nosso novo plano pessoal, vamos colocar as máquinas do Cerato pelo hotel do Banguela Para impedir o Randall e os Daemon Gorgos de entrarem no hotel E se eles entrarem a gente consegue derrotá-los Inclusive pessoal, acabei de descobrir que uma das portas do hotel do Banguela tem uma entrada para o mundo dos monstros Finalmente eu terei a minha vingança Espera, quem é esse cachorro? Ah, eu sou de Dr. Aldir Amizade Espera, o que é aquilo ali? Eu fui atacado por um saco de marshmallows, como assim? Tomas! Meu Deus, que monstro horroroso Ai Toma isso, Demangorgo Olha só, pelo que parece, tá dando certo E eu nem sabia que o perito tava aqui, hein Ufa, finalmente consegui escapar do Miles Mas espera, olha quem está ali Caramba, Wendel, o que aconteceu com você? Eu diminui um pouco de tamanho, mas eu continuo o mesmo E eu vim pela minha vingança Uahahahaha E agora finalmente irei me vingar de vocês e finalmente dominar a cidade Na verdade não, Wendel, você tá muito pequeno Toma Pessoal, eu e o Fledg tivemos um novo plano A gente pode atrair o Wendel até levar a porta que leva o mundo dos monstros lá A gente pode prender ele e mandar ele pra outra porta O que vocês acham? É uma boa ideia Ah, Mike e Sully, eu vou pegar vocês Wendel, você quer a gente? Então vem pegar Eita, nós pessoal, não tem mais saída Mas pelo menos chegamos na porta É, vocês estão sem saída e finalmente eu terei minha vingança Por culpa de vocês eu fiquei desse tamanho e agora finalmente eu irei me vingar Tails, pode abrir a porta Como assim Tails? Que esse tal de Tails? Se as leituras estiverem certas, ele tá aqui Você errou, Wendel, você achou que conseguiria nos derrotar Mas nós somos Mike e Sully Toma E Toad É pessoal, conseguimos Mas espera, e os Demongorgons? Sim, a gente nem queria estar aqui A gente veio só porque o Wendel nos obrigou A gente não é 100% do mal Então a gente pede desculpas Vocês aceitam? Sim, a gente aceita seus pedidos de desculpas Então conseguimos pessoal E principalmente derrotamos o Wendel e protegemos o hotel do Banguela e a cidade Então vamos continuar cuidando do hotel do Banguela enquanto a turma do Freddy tá fora Agora sim, nota 10 Já que o Banguela tá fora, qualquer dia bora dar uma festa aqui Caramba, esse filme foi bem aleatório, hein? Então pessoal, foi isso aqui o vídeo, né? A segunda parte do filme Mike Sully e o Segredo do Hotel Ficou um pouco simples, mas espero que vocês tenham gostado, né? Não se esqueça, né? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho Comente alguma coisa que a gente vai ler E tchau e até o próximo vídeo E tchau Falou pessoal, fui!